O chefe de fiscalização na Direção Provincial do Mar, Águas, Interiores e Pescas, que revelou facto à comunicação social, referiu que durante o período foram igualmente apreendidos mais de 8 mil toneladas de pescado diverso que foram capturados ilegalmente e que estavam a ser comercializados nos principais mercados da cidade de Nambula. Zabeteu Gouveia explicou que as apreensões resultaram de um intenso trabalho de fiscalização que envolveu técnicos do setor e membros dos Comitês Comunitários de Pesca das regiões costeiras da província. Na atividade dos 5 meses de veda tivemos como resumo daquilo que foram as nossas atividades num total de 158 artes apreendidas e destas artes também destruídas. Tivemos também como resultado emitimos 46 avisos de multa em termos de valor de 733.850 medicais. Também, como o clorário disto, foram apreendidos um total de 8.053 kg de pescado. De salientar que tivemos como o epicentro de alguns distritos onde incidiram muitas infrações no caso do distrito de Moma e o distrito de Angos. Não quer dizer que não houve um controle. Na realidade, houve um controle, mas houveram pequenas situações em que grupos de pescadores, grupos de transportadores de pescados foram tentando praticar atividades extra ao período de veda e estas foram sancionadas no seu devido momento. A fonte frisou que um dos grandes desafios do setor passa pela intensificação das ações de fiscalização nos principais mercados de pesca através da alocação de técnicos que se vão encarregar de garantir a efetivação de patrulhas marítimas junto à região costeira. Nós temos como desafio cada vez mais intensificar a nossa atividade de fiscalização no centro de pesca sobretudo nos distritos costeiros alocar os fiscais de pesca nos distritos costeiros concretamente Angos, Moma e Na Cala Porto estes três distritos porquê? Angos porque é a nossa base das pescarias Moma também pela zona limítrofe entre as duas províncias Nampula e Zambésia e Na Cala Porto pelo fator maior que é o próprio porto de Na Cala Porto que lá onde deságuam todas as pescarias naquele caso que são as embarcações aos atuneiros que vendem-se Céceles e também algumas empresas de pesca industrial que temos como porto base em Na Cala Porto que usam o porto de Na Cala para a sua exportação. O setor do mar Águas Interiores de Pesca em Nampula diz que a sua atividade continua a ser condicionada pela falta de embarcações para a realização de patrulhas em mar aberto e nas ilhas onde os pescadores se refugiam para a prática das suas atividades ilegais.